Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Você chegou aqui porque ficou intrigado. O que a M83, essa incrível galáxia pitoresca, tem a ver com o seu aniversário? Veja a seguir. Não vou enrolar, a verdade é que é possível que essa galáxia não tem nada a ver com o seu aniversário. Mas com o meu tem, e até com o seu. Então, caso você fizer aniversário no mesmo dia e mês que o meu. Vou falar então da galáxia M83. E a seguir vou mostrar para você como descobrir qual objeto do céu está ligado diretamente com o dia do seu aniversário. Calma, não se trata de pseudociência. A verdade é que a galáxia M83 tem realmente muito a ver com o dia do meu aniversário. Veja a seguir. O que o Hubble tem a ver com o seu aniversário? Vou ajudar você a descobrir. O Observatório Espacial XMN Newton, da ESA. Agência Espacial Europeia. Galax. O grande telescópio SSO, mais conhecido como Speculus, localizado no Chile, no ESO. E o grande e famoso Hubble. Todos já avistaram a galáxia M83. Porém, Hubble observou em uma data para lá de interessante. Foi no dia 19 de março. É, meu aniversário. E vou ajudar você como descobrir o objeto que Hubble avistou no dia do seu aniversário também. E por que eu quero saber disso? Bem, se você gosta de astronomia como eu, será divertido saber qual objeto o Hubble observou no dia do seu aniversário. É legal. Você se identifica com o objeto, quer saber mais sobre ele e aumenta seu repertório de conhecimentos dos objetos do nosso imenso e misterioso universo. M83, ou galáxia do catavento do sul. Parece um catavento. Veja, não tem nada a ver com catavento. Catar é onde está tendo a copa. Vento, você ensaca. É, foi mal. M83, a galáxia do meu aniversário. É uma galáxia espiral barrada, igual a Via Láctea. Espiral e barrada. Veja, tem uma imensa barra no centro dela. Uma galáxia com muitas supernovas. Mostrando estrelas morrendo e nascendo todos os anos. Uma galáxia de magnitude 7.5. Quase 15 milhões de anos-luz. Hospedada na consideração da Hidra Fêmea. Mas fica mais fácil procurar pela consideração do Centauro. Vejam as duas estrelas que se escancaram em brilho ao sul. Alfa e Beta do Centauro. A galáxia finge pertencer à cabeça do Centauro. Mas é de Hidra mesmo. Hidra Fêmea. Uma galáxia do Misericópolis. Vai acompanhando o Polo Sul Celeste. Como se estivesse acompanhando de longe o Cruzeiro do Sul. Neste final de ano, está nascendo após as duas da manhã. Melhor esperar ela nascer mais cedo para observar. Em março, começará a nascer logo após anoitecer. Mais fácil de ser observada. Pena que meu sul tem muita iluminação. Mas eu dou um jeito. Veja esta animação feita com imagem do XMM Newton. Muitos destes pontos são remanescentes de estrelas. Explosões de supernovas ou sistemas binários colapsando em buracos negros. E estrelas de nêutrons mostrando o fim do ciclo de uma estrela. Veja esta mancha brilhante. Os astrônomos chamam de fonte de raio-x ultraluminoso. O LX. Um sistema binário. Onde uma remanescente está acretando massa de sua companheira. Em uma taxa muito maior do que uma fonte de raio-x normal. E agora que você conheceu a galáxia do catavento. Vou mostrar a você como descobrir qual objeto o Hubble observou no dia do seu aniversário. Você precisa acessar este link. Ele está na descrição deste vídeo. Veja aqui dois campos em branco. O da esquerda é para você selecionar o mês do seu aniversário. Vou selecionar em março. O campo da direita é para você selecionar o dia do seu aniversário. Aqui vou selecionar dia 14. O mesmo dia do aniversário de Einstein. O cientista que mostrou a língua para o fotógrafo. E este botão vermelho que muda de cor quando você passa o cursor. Você pode clicar nele. E veja o objeto que o Hubble observou no dia do aniversário de Einstein. O pai de galáxias ARP297. Agora é com você. Acesse o link e descubra o seu objeto favoritado pelo Hubble. Registre nos comentários qual é este objeto. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu like. Comente. Inscreva-se. Siga-me também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Fui! Inscreva-se. Obrigado.